Até o momento, 63% dos 38 mil policiais militares de todo o estado de Minas Gerais já receberam ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Segundo a corporação, 12% já recebeu a segunda dose da vacina. E a expectativa é que este número aumente até julho. Ainda segundo as informações da corporação, este número varia de região para região. Na região metropolitana de Belo Horizonte, 72% do efetivo já recebeu a primeira dose da vacina. A Polícia Militar reforça a importância da vacinação contra a Covid-19, já que os militares estão atuando em várias áreas, além da segurança pública, como, por exemplo, no transporte das próprias vacinas.